O seguinte, em continuação ao conteúdo de determinante, a gente vai ver o modo de calcular o determinante de uma matriz via esse método de Laplace, certo? Para calcular o determinante, como eu já comentei, você só pode fazer o determinante de uma matriz quadrada, se ela for n por n, beleza? Quando você tem que calcular um determinante de uma matriz que é quadrada, n por n, por meio desse método aqui, do desenvolvimento de Laplace, você pode fazer o seguinte. Basicamente, você ou vai escolher uma linha qualquer, ou então uma coluna qualquer, J. Feita essa escolha, você faz o determinante com respeito aos elementos dessa linha ou coluna que você escolheu. Da seguinte maneira, se você escolher uma linha I, pessoal, o determinante vai ser a soma dos elementos dessa linha multiplicado pelo respectivo cofator dessa linha. Você faz isso na linha inteira. Então, vai ser cada elemento da linha multiplicado pelo seu respectivo cofator e depois você faz a soma de tudo. Se você for fazer isso em uma coluna, você escolhe uma coluna J arbitrária, aí faz a multiplicação do elemento da coluna pelo respectivo cofator, isso é elemento, elemento, e depois você soma tudo e calcula o determinante. Eu acho mais prático mostrar isso aí no exemplo mesmo. Isso aí vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, se você tiver, por exemplo, essa matriz, vou colocar aqui uma matriz A de entradas 5, menos 3, 2, 1, 0, 2, 2, menos 1 e 3. Tudo bem, se você tiver essa matriz aí e estiver interessado em calcular o determinante dela, utilizando o método de Laplace, a gente vai fazer o seguinte. A gente pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna dela para calcular esse determinante. É preferível, pessoal, que a gente escolha linha ou coluna, tanto faz, que tenha zero. Porque você vai calcular o elemento vezes o cofator dele. Quando eu for calcular esse elemento aqui, vezes o cofator dele, eu nem preciso calcular o cofator dele, porque zero vezes o número que for dar vai dar zero. Então, torna mais fácil. Quando você vai usar o método de Laplace para calcular o determinante, é melhor que você pegue a linha com o máximo de zeros possíveis. Está dando para entender aí o que eu estou dizendo? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou, por exemplo, pegar essa segunda linha aqui. Para calcular o determinante do A, escolhendo essa segunda linha, como a linha que a gente vai utilizar para o desenvolvimento de Laplace, a gente faz o seguinte. Eu vou pegar cada elemento dessa segunda linha, vou começar pelo 1, e eu vou multiplicar pelo cofator dele. Como é que é feito esse cálculo do cofator? Olha, eu olho qual é a posição desse número. Esse número é o número que está na segunda linha aí, primeira coluna. Vou deixar desse jeito aí por enquanto. Aí aqui, só para ser didático, eu vou colocar o zero, vezes o cofator, que está na segunda linha, segunda coluna, mais o 2 aqui, vezes o cofator, que está na segunda linha, terceira coluna. Tudo bem aí? Todo mundo entendendo? Aqui a gente está pegando o número, vezes o cofator dele. O cofator a gente marca pela posição do número na matriz. Sempre nessa forma, linha e coluna. Como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Olha, esse 1 aqui, ele vai ficar multiplicado pelo cofator C2, 1. Como é que faz o cálculo desse cofator na prática? A gente faz da seguinte maneira. O cálculo do cofator sempre vai ser menos 1. A formulação é essa aqui, que eu estou especificando agora. Menos 1 elevado ao índice da linha e da coluna somados aí. Por exemplo, esse número está na segunda linha, primeira coluna. Então, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1, multiplicado pelo determinante da matriz obtida, tirando justamente a segunda linha e a primeira coluna da matriz original. Então, se você tirar a segunda linha e a primeira coluna dessa matriz original, sobra que matriz aí? Menos 3, 2, menos 1 e 3. Está dando certo, entendeu? Então, sobra a matriz, menos 3, 2, menos 1 e 3. É, menos 3, 2, menos 1 e 3. Está compreensível, pessoal, hein? Beleza. Aí, nota que, como eu comentei, é bom que a gente escolha linhas e colunas que tenham 0, porque aqui esse elemento dá 0 e eu nem preciso calcular esse cofator C22. Deu certo aí? Vamos para o próximo agora. O próximo vai ser mais, né? 2 vezes o cofator C23. Olha, usando essa mesma lógica, pessoal, quem é o cofator C23 aqui? Vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3, multiplicado por que matriz aqui? A gente vai tirar a segunda linha e terceira coluna. Aí, sobra a matriz 5, menos 3, 2 e menos 1. Deu certo, hein? Todo mundo entendendo? Beleza, né? Só é você fazer a formulação menos 1 elevado ao índice da linha somado com da coluna. Depois, você tira essa linha e essa coluna da matriz original. Tiramos a segunda linha e a terceira coluna. A gente ficou com a matriz 5, menos 3, 2 e menos 1. Tudo bem? Está compreensível, pessoal, isso aí, hein? Beleza? Aí, o seguinte, ó. Aqui, então, você vai ter menos 1, né? Olha, nota que 1 vezes esse número aqui é o próprio número. E menos 1 elevado a um expoente ímpar é menos 1. Então, fica menos 1, multiplicado pelo determinante disso aqui, ó. Se você pegar um determinante de uma matriz 2 por 2, pessoal, vai ser quem? Vai ser a diagonal principal menos a secundária, não é isso? Então, esse determinante fica igual a menos 9. Aí, menos o menos 2 dá mais 2, né? Mais uma vez, ó. Você vai ter 2 multiplicado por menos 1 elevado a um expoente ímpar. Menos 1 elevado a um expoente ímpar é negativo. É menos 1, né? Então, menos 1 vezes o 2 dá menos 2. Vezes... O determinante dessa matriz aqui, que é a diagonal principal menos a secundária, vai ficar menos 5. Aí, menos 1 menos 6 dá mais 6, né? Beleza? Oi? Tranquilo, vamos nós. Isso aí representa o cofator C21. Para você calcular um cofator, a formulação sempre é essa. Menos 1 elevado ao índice da linha somado com a coluna do cofator multiplicado pelo determinante da matriz obtido tirando essa linha e essa coluna da matriz original. De novo, então. Como é que vai ficar aqui, ó? Quem é esse C21? Tu tá entendendo que a gente escolheu a segunda linha, né? Aqui. Pronto. Aí, eu tô pegando cada elemento dele e multiplicando pelo cofator dele. Beleza, hein? Aí, como é que vai ficar? Esse 1, ele tá na segunda linha, primeira coluna. Por isso que ficou 1 vezes o C21. Aí, esse 0, ele tá na segunda linha, segunda coluna. Por isso que ficou 0 vezes C22. E esse 2, ele tá na segunda linha, terceira coluna. Por isso que ficou o 2 vezes o C23. Qualquer linha ou qualquer coluna. Pra fazer o determinante, sempre vai dar o mesmo. Seja a linha ou coluna que você escolher. É, a formulação do cofator sempre é essa. Menos 1 elevado ao i mais j, né? Vezes o determinante dessa matriz aqui, ó. Vou apresentar desse jeito. Essa matriz é a matriz onde você tira a linha i e a coluna j. Da matriz original. Tudo bem, pessoal, hein? Beleza? Então, olha. Como é que ficou o cálculo desse C21, mais uma vez, ó. Fica menos 1 elevado a índice de linha mais coluna, 2 mais 1. Vezes o determinante da matriz onde a gente tirou a segunda linha e primeira coluna, né? Então, ficou essa matriz, ó. Foi essa que a gente colocou aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Aí, tá dando certo? Tranquilo, né? Então, a gente tá quase no finzinho já desse cálculo, ó. Nota que... Aqui vai ficar igual a... Menos 1 multiplicado por menos 7, não é isso? Menos 2 vezes 1, né? Aí, aqui vai dar 7 menos 2. Isso aqui vai dar igual, ó. 5. E é isso aí. Tá compreensível, galera? De boa. Beleza? De propósito, pessoal, eu vou fazer aqui... Escolhendo, por exemplo, a segunda coluna. Só pra gente fazer... Treinar mais uma vez e ver que dá o mesmo valor mesmo. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer esse determinante do A, só que agora escolhendo a segunda coluna. Se a gente escolher a segunda coluna, como é que vai ficar aqui, ó. Fica o determinante de A vezes... Pegando os valores aqui da segunda coluna, fica menos 3 vezes o cofator de... A posição desse número aqui, menos 3 na matriz, é a primeira linha, segunda coluna. Então, é C12 somado com 0, vezes o C22, somado ainda com o menos 1, vezes o C... Qual é a posição desse número aqui? É a terceira linha, segunda coluna, né? C32. Fazendo essa conta, pessoal, você fica com o seguinte, ó. Fica com menos 3 vezes... Menos 1 elevado a 1 mais 2, multiplicado pelo determinante da matriz, obtido tirando a primeira linha e segunda coluna. Aí você fica com a matriz 1, 2, 2, 3, né? Tá dando certo aí? Então, fica 1, 2, 2, 3. Tudo bem. Continuando aqui, ó. Esse 0 aqui, a gente não vai fazer a conta mais uma vez, né? A gente pegou a segunda coluna aí de propósito. Aí aqui fica menos 1. E esse C32 fica quanto? Fica menos 1 elevado a 3 mais 2, multiplicado pelo determinante onde você tira a terceira linha e a segunda coluna. Tirando a terceira linha e a segunda coluna, fica a matriz 5, 2, 1, 2, né? Tudo certo aí? Beleza. Vamos fazer só essa conta, ó. Aqui a gente fica com o seguinte. Fica com menos 3. Menos 1 elevado a 1 expoente ímpar é menos 1. O determinante dessa matriz é a diagonal principal menos a secundária. Então, fica 3 menos 4. Aqui eu tenho menos 1 vezes... Menos 1 elevado a 1 expoente ímpar é menos 1. E o determinante dessa matriz é a diagonal principal menos a secundária. Então, dá 10 menos 2. Aí vai ficar quanto aqui, ó? Menos 3 vezes menos 1 é 3, positivo, certo? 3 menos 4 é menos 1. Aí aqui você vai ter, ó. Menos com menos dá mais. Então, dá 1 aí. E esse 10 menos esse 2 vai dar quanto? 8, né? Então, você vai ter menos 3 mais 8, que vai dar igual a 5, coincidindo com o valor que a gente já tinha obtido antes. Tudo bem, pessoal, hein? Beleza? Tá dando certo, entendeu? De boa. Aí, olha, você pode até combinar com propriedades que a gente já viu na aula passada para deixar a sua conta mais fácil ainda. Por exemplo, a gente viu na aula anterior que se você tem uma matriz... E se você quiser calcular o determinante dela, o determinante da matriz pode ser representado como essas barras verticais, né? Aí a gente já viu, né? Então, se eu for calcular o determinante de A, é o determinante dessa matriz aí. Aí, por exemplo, uma das propriedades que a gente viu na aula anterior era essa aqui que eu vou destacar agora. Se você pegar qualquer linha ou coluna, multiplicar por um número diferente de zero e somar com outra linha ou coluna, não vai alterar o valor do determinante. Beleza? Então, olha, por exemplo, se você pegar essa primeira linha aqui, ó. Essa primeira coluna, melhor dizendo, desculpa. Se eu for calcular, multiplicar por menos dois e somar com a terceira coluna, o determinante da nova matriz ainda vai ser igual ao da anterior. Mas se eu fizer isso, vai dar um zero aqui, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vamos lá fazer, ó, só para você ver. Aí você deixa lá a plástica mais fácil ainda de ser calculada. Se a gente fizer isso, ó, como é que vai ficar a nossa matriz, pessoal? Fica o seguinte, ó. Eu vou repetir essa primeira coluna. Eu vou repetir a segunda também. E eu vou pegar essa primeira coluna, multiplicar por menos dois e somar com essa. Então, vamos lá. Menos dois vezes cinco é menos dez. Menos dez mais dois é igual a menos oito, certo? Aí, menos dois vezes um é menos dois. Menos dois mais dois dá zero, beleza? Menos dois vezes dois é menos quatro. Menos quatro mais três é menos um. Deu para entender, hein? Aí você pega a segunda linha e aplica a Laplace agora. Fica mais fácil ainda de calcular o determinante. Todo mundo entendendo, hein? Então, se você tiver uma matriz bem grandona, você pode tentar forçar a barra com essa multiplicação de coluna. De uma coluna por um número e depois somando com as outras. Ou então de linhas também. Você pode pegar uma linha, multiplicar por um número diferente de zero e somar com outras. E fazer, forçar o aparecimento de zeros na matriz. Depois que você tiver vários zeros, você pode aplicar a Laplace de um modo mais fácil do que antes. Está compreensível, pessoal? Por exemplo, se eu escolher agora a segunda linha aqui, como é que ficaria o determinante dessa matriz A aqui, por meio de Laplace? Ficaria só o 1 vezes o cofator. A posição desse 1 aí qual é? Segunda linha e primeira coluna, não é verdade? Aí vai ficar como o cálculo desse determinante? Fica 1 vezes menos 1 elevado a 2 mais 1. Aí elimina aí agora a segunda linha e primeira coluna. Dá o que? Menos 3, menos 8, menos 1, menos 1. Todo mundo entendendo isso aí? Vai. Qualquer coluna aleatória que você quiser. Você pode pegar qualquer coluna, multiplicar pelo número diferente de zero que você bem entender e somar com outra coluna. Não, pode ser com qualquer uma. Aí eu peguei a última de propósito porque a do meio já tinha o zero. É, para poder zerar. Pode fazer quantas vezes quiser. Se você tiver uma matriz, sei lá, 6 por 6. Antes de eu calcular o determinante dessas 6 por 6, eu posso escolher uma linha ou uma coluna para sair fazendo essa operação e zerando. As linhas, os elementos da linha ou da coluna. Aí o determinante seria zero. Aí na prática você não vai conseguir fazer isso porque esse determinante não vai dar zero nessa matriz. Tranquilo aí? Mas se você conseguir mostrar aqui uma linha inteira, dar toda de zeros, então o determinante é zero. Beleza? Se você conseguir mostrar aqui que tem duas linhas que são totalmente iguais, o determinante também é zero. A gente viu essa propriedade também na aula passada. Beleza? Então é um bocado de propriedade que faz com que o cálculo do determinante fique mais fácil. Beleza? Vamos nós. Continuando aqui, vai ficar quanto esse determinante? Você tem menos 1 elevado a um expoente ímpar, que é menos 1, vezes 1, continua menos 1. Fazendo essa conta, você vai ter 3 e aqui dá 8, só que muda o sinal. Menos 8. Aí isso aqui dá menos 1 vezes menos 5, que é igual a 5. Tranquilo pessoal, hein? Então você tem um conjunto de ferramentas aí que deixam o cálculo bem mais fácil desse determinante. Deu para entender esse método de Laplace? Beleza?